... que terminou gerando a inscrição da categoria de parceiro e parceiro. A Copa FGB continua os 300 reais por equipe, no ano passado, vamos ver se a gente consegue mais times. A idade, esse campeonato sempre vai começar de uma eternidade, se tiver muito tempo nas ouvidos de horário, vão sempre chegar. O estadual feminino continua o mesmo valor, o mini, tem que ressaltar o mini, tem que ter uma participação da GOG também, tem que ter uma parte dos corpos da FGB que abre mãos, uma parte da GOG abre mão. E aqui a gente aumentou o jogo que era 240, 450 reais. Adulto é outra história, era 480. ... Alguém quer falar alguma coisa? Vamos começar. ... 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 o cara tá resolvido, tá bom, muito obrigado, resolveu, então eu nunca tinha falado, o Celso pediu para me falar, eu liguei para o cara, mas não tem problema nenhum, então de repente eu vou tentar, eu vou ter que achar uma solução, porque alguém me disseram, ah, ele não vai topar, não sei o que, tá bom, mas não foi exatamente o contrário, poder fazer um congresso lá, o que o nosso, pra levar, pra levar uma conversa fiada e foi resolvido em dois minutos, até porque ele sabe o que o cara diz, sim senhor, foi resolvido, tá bom, obrigado, então muitas vezes a gente não cria os votos, mas eu não gosto de falar muito mas a Funders ia lá, aparecia mas é, tudo isso aí teve uma prensa política também por trás muito grande o pessoal da Funders não queremos nem saber porque os secretários entraram em acordo e eles não vão voltar atrás todo mundo sabe que o pessoal vive no governador então mas quem cuida do dinheiro é o cara de campo bom então vamos começar a trabalhar agora qual é o FGV aí a gente já estabeleceu as datas e até eu tinha já feito no nosso eu já tinha botado as cidades que querem sediar mais ou menos depois não vamos deixar o pessoal definir então nós temos 5 sex e eu acho que todas as possibilidades que eu vou fazer o primeiro feminino eu não sei quem gostaria de ser de aula sobre 12 femininos foi lindo não certo? não certo? eu trouxe o quarto das prendas que eu não tinha ela ia me deixar um barriga eu não sei o que é isso feminino eu tenho ginais de policiais eu tenho essa data da instituição A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. A gente está com uma proposta de ter um subímetro de menino. E o outro é o doze, então o sábado é um desfone, tem 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 um desfone. Tem um desfone, tem um desfone. Tem um desfone, tem um desfone. Tem um desfone, tem um desfone, tem um desfone. Tem um desfone, tem um desfone, tem um desfone. Tem um desfone, tem um desfone. Tem um desfone, tem um desfone. Tem um desfone, tem um desfone, tem um desfone. Tem um desfone, tem um desfone. Eu tenho dito isso pra eles, né? Mas a organização sempre foi a casa deles. Tem um desfone, tem um desfone. Tem um desfone. E aí tem um desfone para dinheiro público. Tem muitos órgãos que têm exigido chancela da federação. Se os caras não se organizam, não dá a chancela da federação. É, depende de qualquer coisa. hoje a nossa maior fonte de renda é o sul americano então a gente também não pode bater no mas eu há alguns times que vem com vela e só vem com o campeonato se tem a chancelada da federação a CBB inclusive a CBB mandou importante a chancel da CBB e da federação, isso é importante e a gente tem pressionado então até porque essa reunião para a segunda, até porque o Rodrigo vai discutir algumas coisas com vocês, alguma ideia que a gente tem conversando que a gente vai levar junto, tu pode passar essa, o que nós estamos falando aqui para ela, se for real eu acho que nem a fórum aqui de discutir isso o americano eu acho que não é com a federação se é com a, quem é os organizadores, não vamos ver não, mas o que nós estamos falando é o contrário do Alvamburgo ele, isso, o Alvamburgo nos contatou com a possibilidade que nós passássemos a organizar então se a gente tem aqui nossos clubes dentro de uma reunião que a gente possa levar lá aquilo que a gente entende que seja melhor que o Alvamburgo não é alvamburgo não é alvamburgo não tem nada organização técnica é uma coisa organização do evento é outra organização do evento é da ginástica é exatamente o que eles estão pedindo os clubes de todo o Brasil que vão lá têm reclamado de algumas coisas tipo que o Leal fez isso e outros que chegou a mim esse pessoal então eles pediram que eu quero fazer é independente do que tenha hoje o sul-americano que eu tenho a tabela a minha questão é outra assim ó nada contra ginástica ou mais contra ginástica a gente tem vários clubes do Rio Grande do Sul todo mundo gosta de basquete todo mundo faz basquete agora qual é a validade de fazer na ginástica sobretudo que a ginástica era um departamento de basquete pequeno se junta sei lá se tinha Corinthians Santa Cruz União Sojiba Sinodal na região a gente faz um disco americano mas pô onde os departamentos de basquete o Marcelo tá aí né cara é complicada a situação de vocês onde os departamentos de basquete investem no basquete quer dizer vai se fazer um evento vai se fazer uma coisa de qualidade e tem o retorno pra quem faça basquete pô não adianta o Marcelo ficar dando cabeçada lá em em Novo Amor tentando tentando sempre todo mundo sabe que dinheiro é importante tá e sei que é uma estrutura que tá montada que é muito tempo mas a gente precisa pô se todo mundo gosta de basquete até por exemplo pela questão de organização faz uma coisa que reverta pro nosso basquete não seja só em em proveito de algum não sei como é que se faz isso aí são duas coisas diferentes isso que você tá colocando é uma coisa da instituição isso a gente não interpere porque a gente não pode interferir naquilo que é fazendo o nosso nós como o basquete do Rio Grande do Sul nós temos opções de fazer em nosso lugar a bolsa sim mas aí tem concorrente da água a fazer assim que eu vejo assim até pra ter um pouco de contato com o Marcelo qualquer vez as dificuldades e não é só o Marcelo que passa dificuldade todo mundo aí tem pra fazer a máquina de andar em tudo que é lugar tá mas o cara prestigia vai todo mundo passa essa questão do horário que o Léo falou o cara passa de uma coisa muitas vezes é é pra desorganizar por causa do volume de gente e se prestigia o cara tá lá fazendo o basquete dentro do clube e não tá dentro do retorno tá então tô dizendo provavelmente a instituição não é mas a gente com o basquete não sei nem mais eu não posso mexer nos números dele mas você não tem que ter uma postura diferente em relação ao basquete de vocês o que surgiu esse ano foi essa possibilidade porque todos os anos até um ano eu ajudei a ginástica lá o Branco tem feito isso nos anos várias pessoas passavam lá tentando organizar surgiu esse ano a possibilidade de que nós que a federação pudesse fazer a organização tanto técnica dos jogos como o regulamento da competição que algumas coisas que eu sempre falei sempre conversava não adianta a gente chegar lá no congresso técnico lá e tudo que se fala lá no congresso muda tudo aquilo que se imagina como quem tá organizando o evento então assim a ideia é que se a gente chegar lá e determinar que o regulamento é que vai marcar individual pra marcar zona ou que são 12 times por categoria ou que só pode jogar tantos jogos seja lá o que for determinado que aquilo seja por pena porque aí tu para de ter o problema de ter jogo até a meia-noite agora com 3 semanas é impossível as pessoas que trabalham as pessoas que trabalham é uma questão de saúde até uma semana 3 semanas seguindo 2 semanas já é uma coisa 3 semanas então fica uma coisa lá então assim para fazer tudo isso tem que fazer de uma outra forma então nós vamos lá conversar tentar exatamente isso das coisas que nós já conversamos aqui que a gente acha interessante a primeira é limitar o número de equipe a gente chegou à conclusão ali num cálculo a princípio tem que ter no máximo 16 por aquela categoria que daí tu conseguiria não? não, mas tu consegue fazer uma quadra não precisa ter quatro quadras não precisa correr daqui pra lá tu pode fazer aquela categoria numa quadra e assim tu vai organizando melhor então esse é um aspecto segundo são as questões do regulamento de toda a competição que aí vem dentro das coisas do número de atletas que são os problemas que a gente tem aqui quando a gente tem não, mas que a gente discute aqui de quantos atletas podem jogar a coisa que não pode número de inscritos defesa se é a zona se é individual se é pode ou não pode então assim a princípio a nossa ideia é chegar lá e apresentar isso num número máximo de equipes de 16 de que a gente tenha um limite de inscrição até 12 atletas por categoria certo um mínimo de 8 pra que possa sair jogo no 12 no 13 anos que a gente faça como é o normal os quartos certo e a princípio a sugestão que a partir dos 14 anos seja jogo normal certo então essa é a ideia princípio de fazer isso e apresentar lá pro sul americano e vale também pra questão da marcação certo 12 13 anos só pode individual a partir dos 14 anos fica livre pra que cada um possa fazer isso foi numa conversa nossa criança semana de tentar montar algumas coisas pra poder apresentar lá na ginástica então são algumas coisas que a gente vai apresentar essa ginástica aceitar nós vamos chegar lá assim como a gente faz pra favela pronta nós vamos chegar lá com os jogos tudo ordenado só vai fazer o sorteio e ali tem o horário e acabou a história com alguma exceção de um voo de alguma coisa diferente a gente teria isso aí antes não teria problema todo mundo pode me inscrever tô inscrito no campeonato vai começar na semana tal eu sei que eu jogo tal dia tal horário e isso e acabou diferente do que é hoje que o cara não sabe nem que horas e da pena do branco isso aí porque o cara foi lá batendo cabeça de tudo trocando 500 jogos 500 coisas e na verdade o cara não tem o público porque ele tá lá tentando atender o que todo mundo tem é isso aí informações que eu conheci um pessoal que me deu bem a Anne de São Paulo outros lá Guilherme, a Logueira o maior problema que eu vejo aqui que eu acho que é uma coisa que o presidente talvez não resolvo mas que a gente tem que tentar a gente pra melhorar ali a regra tá no site lá aí chega que na hora os caras mudam tudo isso é coisa que eles mais comentam em São Paulo que a Alphine diz quantos treinadores lá que eles programam uma coisa mas eles vêm pra cá sem ter a certeza de que vai ser aquilo e isso já alguns já deixaram de vir não sei se vocês sabem isso né mas eu estou passando porque não se leva a fé no regulamento do campeonato isso é uma forma então acho que tinha que ser mais claro essa coisa de definir o que é assim é assim não adianta o cara que do Rio vem lá e gosta de só individual e é que pode de zona e o cara não agora passa por individual mas a regra tá dizendo que era livre é livre já veio desde o nosso aberto chega aqui e na hora eles trocam e isso é coisa que daí os técnicos chegam na hora da quadra começam a fazer qualquer coisa e daí já não respeitam mais o horário arbitragem sabe então começa no congresso e ela só o pessoal começa a participar o que eles vêm e nem conversam que eles dão uma gritada mais alta e mudam é que vocês são brasileiros né ela me deu esse toque que os caras comentam assim lá e a gente chega lá e grita e troca tudo eu acho que a primeira parte pra voltar a se remunercer é isso era o regulamento que tava no site antes e da frisadora não vai ter mudança isso é individual e acabou eu vou te dar exemplos que eu tô falando e no ano que eu fiz em 2008 o feminino tinha 11 times 11 e eu fiz um grupo de 6 e um grupo de 5 chegou no congresso técnico e ela foi obrigada a fazer todos os contratos eu lembro assim todos os contratos de um dia pro outro fazer todo mundo jogar 10 jogos claro que tinha mas o problema não é fazer os todos os contratos o problema é tu distribuir esses jogos esse que é o problema não é tu fazer isso aí é barbado distribuir então por isso que nós vamos pra encerrar isso do sul-americano nós vamos conversar lá em novo sobre isso tentar então por ser ginástica aceitar teoricamente é isso que nós vamos fazer nós vamos tentar dar o padrão de fazer tudo antes deixar tudo moldado formatado com o número máximo de equipes pra que a gente possa saber quanto começa quando termina quantos jogos cada um dentro dessa formatação que tu tá pensando que esse campo bom não seja de anil sul-americano dentro de fazer 16 equipes por categoria e organizar por três quadros daqui a pouco nós vamos projetando três quadros isso é a nossa ideia porque como foi no passado pra nós foi muito cansativo tudo bem vamos ficar na verdade quase a mesma opinião do Pitú então só por dentro de mão nem sei se vai ter mais pra frente tá no calendário ali lá no União a gente vai organizar um sub-14 uma copa semelhante eu sou-americano mas pra ser internacional como é a primeira nossa a gente quer manter essa data que no Brasil não tem primeiro de maio campeonato que não vale nenhum a gente quer manter sub-14 essa data a gente pros outros anos no máximo cair pro 13 porque é uma data 13 é um campeonato que não tem no Brasil então a gente tá limitado em seis equipes a gente também não quer crescer muito o máximo que daqui a pouco o bravo chegar é a oito então quem quiser quem tem interesse só dá uma comunicada que tem vaga aí a primeira data é de quinta a domingo a ideia é jogar no máximo dois jogos por dia café, almoço, janta translado hotel a gente só não consegue dar alojamento mas tem um preço bacana dentro do Brasil que tá bom o preço se alguém tiver interesse conversa a gente tem que reforçar também que Brasília faz campeonato aqui faz campeonato aqui faz campeonato de curto então às vezes é legal a gente tá falando disso eu tava procurando essa data eles estão sempre conversando sempre pedindo que tem novos curto existe um circuito há alguns de seis anos para trás desde o dia do Envite Paraná depois Brasília e aí vinha a Argentina e a gente reúne sempre um grupo de técnicos bons maravilhoso por exemplo o Minas agora vai fazer um de sub-19 que ele tá procurando aqui que eles estão modificando lá em função com utilidade de bebê dele praticamente estourou todo então ele vai fazer passar a fazer a sub-19 para movimentar mais e ter então daqui a pouco quem tem aqui a sub-19 na frente vai ter alguma a sub-19 está novo começar dia 29 de abril a ideia é que nós que as horas classificatórias terminassem até 15 de outubro para a gente conseguir terminar o mês do ano aí vem uma uma ideia até que eu falei com alguns técnicos aí algumas pessoas que estavam pensando em fazer um evento de final vamos pegar o feminino o feminino joga lá um monte de bases a ideia era pegar um dia numa cidade e dizer agora vai ser final feminino de todas as categorias começa de manhã começa agora no primeiro ano dizendo Caxias outro vem dizendo nas horas não interessa quem vai jogar como é o Chantos Lim como se assim ou botou na sede Santa Cruz não interessa e tentar fazer disso um evento eu feminino joga joga nunca tem afinal eu sei que é mais de um custo é mais de uma coisa e no masculino a mesma coisa principalmente nas categorias mais barcos não você não tentava fazer uma coisa diferente não sei se se o ano é esse se o que vocês acham ou se podemos levar esse assunto para frente se não você pegar por esse último ano o masculino acabou quase que acontecendo isso porque vem para cá vai para lá marca os sinais acabaram acontecendo e talvez seja uma oportunidade de a gente fazer reunir como se faz já na festa e não para a festa e sim para jogos faz um dia de finais escolhe o lugar e aí tu vai reunir lá oito equipes diferentes quer dizer já dá um outro aspecto para o ambiente todo já faz um evento e aí tu vai modificando isso tu já faz com antecedência local para não ter isso de favorecer um no outro e a cada ano tu vai modificando isso os livros são concentrados o problema não é só que os 17 femininos começam a dar problema em novembro por causa de coisas de lente desculares porgaria por cima é o único esse tem que ver assim é muito no final de novembro eu lá em novembro os meus 17 já não voltam mais na primeira semana de novembro eu já estou liberando se eu for e porém de repente se puxar o pinho de 12 aqui dependendo de vocês me dá a data eu acho que eu acho super interessante eu vou mudar o 17 eu vou muito ótimo o pessoal termina o número ali estão saindo de forma de continuar vocês acham que vamos levar adiante isso ou vamos fazer isso não, eu acho que é válido eu acho que o mundo do o pessoal o controle já certo claro eu defino que vai ser numa data única essa é a questão uma data única nós vamos ao fim o local a gente pode amanhã de repente fazer o lugar a ideia minha é coisa que eu queria fazer a gente primeiro eu fiz em Caxias o povo fiz em Campo Bom esse ano eu vou fazer em outro lugar depois eu amo todo mundo porque em Caxias primeiro porque eu me sinto mais seguro impede de fazer como modelo e tal primeira vez mas nada impede de ser em outro local mas a ideia era como é um jogo do ex-BB montar tudo lá fazer um tablado para prevenção fazer um você leva uma vez de fruta o jogo o plano do carro final 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 aonde que é é em Caxias no dia 20 de novembro semifinal não tudo final só o jogo final o jogo de cada categoria é o jogo isso aí só a semifinal joga o jogo vamos fazer o seguinte vamos serias nois semifinal e não seria um masculino e outro feminino nada impede que o feminino chegue à conclusão que eles consigam terminar antes e nós façamos uma data antes nós temos que imaginar e nós vamos pegar um sábado aqui e começar de manhã a gente vai montar no Vasco daí né a princípio a ideia era fazer a estrutura que a gente tem hoje lá bota lá com o ginásio lá monta tudo mas a ideia é o ano que vem dizer bom ano que vem vai ser tem vários gostinhos vai ser no dia masculino um dia feminino um dia só masculino outro dia só feminino e nós podemos também fazer isso é uma coisa o caso hoje está jogando os pais vêm que a gente começa a gerar uma outra uma outra estrutura do nosso o Enem ainda não tem data não e aí se coincidir se a gente faz e um dia o João alguém é contra eu tenho 14 17 mais ou menos se eu classifico nesta é a mesma a 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 Suma que o Brasil vai ter 10, 12, 14, 15... A gente confirma, deixava essas datas aqui, como as finais. Salva alguma recessão, algum problema que venha, no mesmo caminho, para a gente modificar isso. Os campeonatos, vamos manter a mesma fórmula do ano passado? Estamos batendo. No primeiro lugar, acho que é um menino. E fizemos lá o que eu fui apagado. E assim nós tivemos três situações. Nós tivemos um playoff e nós tivemos um cruzamento ali no final feminino, por certo. A gente achou a solução para isso, que informou vocês que essa gravação está sendo gravada. A reunião está sendo gravada para que a gente possa, na hora de dupla, o que a gente decidiu. O negócio da pedração passava. A gente não sabia o que passava, então a gente decidiu gravar para a gente poder voltar lá e decidir. Chegou na hora de terminar os negócios, todo mundo saiu correndo. Então, esse ano é combinado, está ali na programação. Depois de feitos todas as tabelas, nós vamos indicando a ordem das coisas. Nós vamos sentar e vamos conviver. Nós somos dois anos seguidos, dois anos seguidos, que dá problema para o mínimo feminino. Dois anos seguidos. Por falta de perder um minuto lá no fim do dia. Esse ano saiu o sinodal e a sede era em Osório. Eles combinaram a sentar. O Celso terminou hoje, não tem problema. Só que ninguém foi lá no sistema. E o outro ano deu problema lá. Não também tem problema. Então, nós vamos sentar. Quando tiver todas as tabelas prontas, vamos sentar e vamos conviver, vamos definir. Como vai ter um jogo final, do 12 ao 15, nós vamos ter que fazer o playoff melhor de hoje. Não tem que fazer. o playoff melhor de hoje. A sede final na casa do meu avançado. Isso. E a sedeção do terceiro. E aí, eu acho que no 17 e 19, deixamos como ela. E aí, eu acho que a primeira parte, segunda, terceira. Ou você vai fazer a primeira, a terceira, a segunda, a parte? Não, a primeira parte, a primeira parte, a segunda parte, a segunda terceira. Não, não, não. Você já está com a paravela. Ela me inventou uns 50 competições colares. O feminino continua com 40% por quase, só vai ter um jogo final dele. Os dois melhores esforços caros. Pode ser? Depois, se tiver muito globo, a mão precisa fazer uma complementa, a gente vê a manhã, assim, só esse quadro. Ok? Bom, a gente quer fazer uma reunião em Santa Catarina, lá com os caras, o Almanil, para... o que ele tem que ser, o que ele está vendo? o que ele está vendo? do Ricardo? isso, ele fala em... Exato,Olsa. Acho que foi mais, se eu não posso ir, se alguém está셋u para eu possoerst another, eu acho que nós wenteste a的, nós wenteste 250. Nós fizemos uma reunião lá com o Amarildo para fazer o Sul Brasileiro, então a gente tem um acordo de, o Sul Brasileiro de Tu, 15, 17 e 19, que a gente começou ano passado e tal, que não saiu a etapa de Santa Maria, a gente saiu. Então, e também, se chegou a reunião, nós temos que fazer isso tudo para o primeiro semestre, para ir lá e ir deixando o pronto. E os brasileiros, o Sul Brasileiro de seleções, também não deixavam muito, porque sempre é o problema. Então, Sul Brasileiro, Sul 13, masculino e feminino, de 25 a 28 de agosto, Itajaí, provavelmente. Se Itajaí der algum problema, Luz quer um zero, mas provavelmente seja Itajaí. Ele já quer fazer como, porque ele vai ser o Brasileiro lá em seguida. de 2014, masculino e feminino, vai ser lá em Toledo, em Paraná. Eu pedi para eles mudarem a data, porque 7 de agosto é o início da Olimpíada, 6, 7, mas é a data... Eu sou americano, eu sou americano, eu sou americano de 16 e de 17 anos, também acho que isso não vai... O brasileiro de base, sabe? Perte, pérdice, 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 subir 15 e vai ser lá em pós-calde de novo. Esquece a tabela, vai tudo pertinho. Obrigado. 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 É que o Sub-15 feminino, o Sede então qual é a forma? A forma é a Sede que o campeão estáatsal. O campeão não quer, mas o segundo, o segundo não quer. Agora o terceiro não quer. A thirteenão não quer o presidente de Itaú. Ele quer a patômica. Então o Sub-15 feminino é蘇íaco. e a Surgir. Súm 17, feminino de Araguá, não sei quem foi campeão no passado. Eu não sei se vai conseguir. E Súm 19, o Celso tem a duração comigo de de outro lugar. Um acordo de toma cá, vamos lá. No masculino, então a sede é Porto Alegre. O Cestinha vai querer jogar? Mas tá, mas não pode ser esse daqui. Porque eu defini já. A sede não é do que é. 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 A sede não é do que é do que é. Nós caímos da direção. Súm 17. Nosso Coríntio concorda? Acho que foi tratou A sede não é. O Coríntio me zaga? É difícil? Não, não, não é, isso é, mas eu tenho interesse, tem como te dar uma resposta? Não, tem, é, metade da semana? Não, eu concordo, eu acho tranquilo, tranquilo, acho mais fácil de eu estar vendo em Foz do Iguaçu, que é mais longe, é caso do transporte, é de boa. Então, tu dá uma olhada, bom, bom, bom. Eu quero Foz do Iguaçu, eu tinha meio de alguma travada, sei das dificuldades, então, azul, azul tem o voo, vocês tem aí? Quem? Sai, dias para seis da manhã, oito horas, um hora e pouco estão aí, e a volta, saem lá às dez da noite, vem direto, dá para que eles vai em Porto Alegre, faz, que a gente está por escutinha, então mais ainda. Vocês já gostaram de falar em São Paulo? Não, não pode falar em São Paulo. Eu estou jogando uma seta, isso é muito sagrado. Eu acho que não teve que vocês não botar a Santa Cruz, porque assim, nós estamos num movimento aí, de querer tomar uma sete adultos também, né? Então, seria interessante isso para a Santa Cruz lá, né? O ano passado vocês tinham que jogar onde? Que Não, mas a gente pede... Foi, o que não Hunter? Boa na... O territorial foi aastreadiba, ele... E ahul Garimundo, vocês não puderam ir. Engenharam um markets... Não, a gente não quer uma hora,níus já me chamou disso, mas o antigo ta certinho. é uma coisa nova e todo mundo que tá aqui sabe o que a gente quer organizar é porque é uma coisa muito bem e se deixar o fim do ano é até se fizer no passado a conversa na final para o colegial ou não sei o que ele vira com o pessoal mas a gente vai começar a conversar a gente tem um brasileiro 3 por 3 o taba da outra o tabu da bruxa é bom tá certo pode falar só uma pergunta ano passado os meninos participaram acho que foram um pouco né se participaram eu não sou porque assim um dois dias um dia para resolver se ia para a final do rio ou não ficou ruim né ficou tudo ruim ano passado mas a gente nunca tinha feito então acho que valeu por fazer não estou colocando pela errada daqui eu acho que afinal não vai ser na semana seguinte acontece que foi e assim ó eu fui lá para aprender eu fui lá para aprender porque eu fiquei ajudando e entregando a premiação e não sei o que porque eu passei o dia inteiro lá dentro lá trabalhando aqui eu não tinha que trabalhar lá no organizador eu simplesmente fui lá porque não veio ninguém desse evento então o evento que foi o colégio organizou investiu tinha fruta tinha não sei o que tinha foi montado uma organização desse tamanho e o respaldo do trabalho foi zero eu fiquei realmente frustrado porque no mínimo se o cara não estivesse mandava as milhas lá e comprar uma passagem para ele o cara aí para entregar para dizer eu sou da CBB para falar contigo dar explicação para as meninas então é máximo como eu imagino que a final que é o que foi a passar para o Brasil o que foi a passar para o Brasil o que foi a fazer em setembro o que foi a fazer em setembro então como a final é lá para setembro então vamos ver o que acontece o que acontece o que foi a data que eles passaram para a gente é certo para fazer é você vê muitas vezes ela atrasa os conservadores foi lá para dizer que ela não tem o dinheiro em três anos tínhamos ganhando tempo para fazer os negócios só que é bom volta para trás é pouco nós precisaríamos definir o aspecto das seleções de marketing a gente começou no ano passado a gente começou no ano passado com o Dr. Marcelo o 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 vão ser os técnicos da seleção 14 esse ano, eles foram 13 ano passado, vão ser os técnicos a 14 esse ano, e olha o que vem, vão ser técnicos, a ideia é formar dois grupos no álbum, agora na 13, que vão ser 14 ano que vem, vão ser 15, claro que, como é presidencialista, se eu achar que não é presidencialista, eu fui até a Toledo, ano passado, dá uma olhada, na área, na área, na área, na área, na área, tem que dar uma olhada, e é fácil, mandar um histórico, e o cara tem 5 mil quilômetros para, então, essa é a ideia, então, na seleção 14, seriam os técnicos da seleção 13, do ano passado, a 13 desse ano, o senhor começou o inverso, eu tinha pensado, não sei se o senhor toma a sub-13, e feminina, e não sei quem que podia se relacionar, tem alguém, tem alguém que gostaria, então, se eu conversar, não tem um menino que trabalha contigo, tem o ministro, nosso auxiliar, eu acho que, dá para dar uma missão para ele, então, nós vamos convidar o ministro, a sub-17. O que é isso? 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 O que é isso?